Opa, eu sou o Lucas e o Instagram é uma das maiores redes sociais que existem hoje Mas não é só de postar fotinho do que você vai fazer no final de semana Postar um stories com os amigos que o Instagram se mantém Muitas pessoas no Instagram estão lá pra poder ganhar dinheiro Pra poder desenvolver um comércio, uma página Pra poder desenvolver a sua fonte de renda através do Instagram E todos os dias mais e mais pessoas tentam utilizar o Instagram pra poder ganhar mais dinheiro Nem que seja só uma renda extra Poder construir o seu público, ganhar uma audiência Só que existe um problema Pra você conseguir fazer isso, você tem que fazer postagens boas Você tem que ter um perfil muito bom, você tem que interagir bem com o seu público E muitas das pessoas que estão começando agora, até algumas já experientes Não entendem disso, não sabem fazer postagens boas Não sabem o que fazer, não sabem o que atrai os clientes deles Então no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer postagens de qualidade no seu Instagram Pra você poder tornar o seu Instagram profissional Mas antes, já deixa o seu like aqui, me ajuda muito no canal E já se inscreve também pra não perder mais vídeos como esse Mas do início, vamos primeiro de tudo Antes de você começar a desenvolver a postagem mesmo A primeira coisa que você precisa saber é o que atrai o seu público Qual tipo de postagem você vai fazer O que você vai colocar nas suas postagens Que vai fazer o seu público engajar com elas Que vai fazer o seu público curtir, comentar, compartilhar, salvar Você tem que saber qual é o melhor tipo de post pro seu público específico Pro público que já te segue E como que você faz isso? Hoje existem duas formas bem simples A primeira é você pegar Instagrams maiores do seu nicho Perfis, páginas maiores do seu nicho E analisar o que eles postam Por exemplo, se eles postam bastante conteúdo em vídeo Se eles postam bastante imagem Imagem com mais escrito, com menos escrito Vídeo falando o que ou vídeo engraçado Posts polêmicos, se sim, se não Você tem que analisar tudo isso O que vai encaixando de acordo com o seu público De acordo com o seu nicho E também existe uma outra forma Que é você utilizar os seus próprios stories Fazendo perguntas inocentes Você faz perguntas do tipo O que vocês acharam do conteúdo de hoje Fala alguma dúvida sobre Aí você fala alguma coisa do seu nicho Perguntas assim Pra você saber o que seu público mais quer saber de você Aí você analisa os principais tópicos E traz conteúdos voltados pra eles Agora sabendo disso Você já fez a pesquisa Já olhou em perfis maiores Postou isso nos seus stories Você tem que obedecer os três pilares da postagem de conteúdo São coisas bem simples Mas que vão fazer uma diferença enorme no seu post Você tem que estar sempre postando conteúdo informativo Ou conteúdo de conhecimento Coisas que você vai ensinar as pessoas do seu nicho É lógico que se você for um perfil de entretenimento Aí a história já é completamente diferente Você só vai usar de humor praticamente Mas se você for um perfil de nicho Um perfil de autoridade Você tem que estar sempre demonstrando conhecimento Mostrando primeiro pro seu público o que você sabe E ensinando ao seu público o que você sabe Pra assim o seu público olhar e falar Nossa esse cara sabe de verdade Esse cara me ajudou muito Eu quero comprar o curso Quero comprar o ebook Quero comprar dele Isso aliás é um gatilho mental da reciprocidade Você entrega uma coisa que agrega muito valor pra pessoa E as pessoas inconscientemente Se sentem no dever de retribuir pra você Mas isso é assunto pra outro vídeo Então vamos falar do segundo pilar O segundo pilar é humor Você tem que postar primeiro de conhecimento Segundo de humor Por que Lucas? Por que humor? Porque você postando dos dois A pessoa nunca vai saber o que ela vai encontrar no seu perfil Então vai ter sempre aquele air de curiosidade E ainda as pessoas adoram coisas de humor Adoram conteúdos de humor Então se você conseguir desenvolver posts de humor Memes mesmo Relacionados ao seu nicho Seu público vai amar Seu público vai gostar muito Por exemplo, eu quero falar sobre a pessoa não ter foco em uma estratégia só Só que eu vou e faço isso de uma forma engraçada Eu crio um meme acerca disso Aí a pessoa vai ver o post lá no feed dela Vai rir com o post na maioria das vezes Ou pelo menos vai achar um post legal Diferente do que ela vê normalmente E vai querer ler a descrição E na descrição você posta o conteúdo mais sério Talvez até trazendo um pouco de humor na descrição também Mas você aplicando essas duas estratégias nos stories e no feed Já vai funcionar muito bem Porque a pessoa nunca vai ter certeza do que ela vai encontrar no seu perfil Então vai ter sempre um air de curiosidade Será que ele vai estar falando um conteúdo muito bom agora Ou ele vai estar só brincando um pouquinho Ou os dois ao mesmo tempo E esse air de curiosidade faz a pessoa clicar no seu perfil a todo momento Que ele ativer a todo momento E isso aumenta a sua autoridade perante o algoritmo do Instagram Vai te ajudar muito a divulgar o seu perfil para mais e mais pessoas E o terceiro pilar é conteúdo polêmico Lucas, por que polêmico? Se eu fizer conteúdo polêmico as pessoas vão me xingar As pessoas vão me criticar Vão ficar mandando direct para mim Vão ficar comentando todos os meus posts E é exatamente por isso que você tem que fazer conteúdo polêmico Porque o algoritmo do Instagram não leu o que está escrito Então se a pessoa está só te xingando Qual o algoritmo do Instagram? A pessoa está gostando Então quanto mais comentário tiver, mais DM você receber Quanto mais interação o seu público tiver com o seu perfil Melhor perante o algoritmo você vai estar E mais o seu perfil vai engajar Vai ser mais divulgado Vai atrair mais pessoas E os dois primeiros pilares vão fixar essas pessoas A polêmica vai atrair Vai deixar as pessoas às vezes até com um pouco com o pé atrás Mas os outros dois pilares se bem executados Vão fazer as pessoas fixarem em você Por que? Porque elas vão ver que você estava postando aquilo com a intenção de ser polêmico mesmo Com a intenção de fazer as pessoas engajarem Isso é popularmente conhecido até como hack de engajamento Você postar alguma coisa, você fazer uma briga com alguma pessoa que é amigo seu Só para gerar mais comentário, mais marcações E isso vai fazer você se divulgar muito mais Tá bom Lucas, mas como que eu crio conteúdo? Primeiro de tudo, você precisa ter uma base Você precisa pegar, nem que seja inspiração, em várias outras pessoas Não copia, por favor Porque se você copiar, você vai ser igual a pessoa que já é maior no seu nicho Então você vai copiar um cara grande As pessoas que seguem ele nem vão te seguir porque o conteúdo é o mesmo E ele é maior, ele tem mais autoridade Então não copie, faça o seu Mas você pode sim ter como base o que eles postam Por exemplo Ah, gostei desse post aqui Ele falando sobre ser afiliado Cinco dicas para afiliados iniciantes Que tal eu escrever sete dicas para afiliados iniciantes? Fazer um design diferente do post dele? Você não pode copiar, mas você pode pegar, aprimorar Você pode fazer algo parecido Não copia, mas você pode tomar como base Você pode analisar e falar Ah, gostei desse estilo de post dele Aí você vai em outra pessoa Ah, gostei desse estilo de post também Aí você pega alguns estilos de post Edita e deixa com a sua cara E deixa seus posts padrões Por exemplo, sua própria cor padrão Seu estilo Se vai ser Quando você for fazer um post, por exemplo Com números Primeira etapa, segunda etapa Se vai ser quadradinho Se vai ser círculo Tem que ser os seus próprios padrões Você pode ir alterando isso com o tempo Fazendo testes Ver qual que fica melhor Qual que não Mas para você começar Você pode analisar várias e várias pessoas Dos seus nichos E pegar tudo de melhor De cada um dos perfis Você só tem a ganhar com isso Mas então vamos para a tela do computador Que eu vou te falar os três aplicativos Que eu vou te recomendar usar Para você criar cada um dos pilares Aqui, o Canva Ele é bem simples É só você vir aqui Digitar Canva Clicar aqui É o primeiro Ou o segundo Tanto faz Vem aqui, cliquei Já abriu o Canva Eu já tenho uma conta Então eu vou entrar Mas você pode só vir aqui E registrar-se Registrar-se com o Google Com o Facebook Ou com o e-mail Se registrar com o Google É mais fácil na minha opinião O meu mesmo está registrado com o Google Só cliquei e foi rapidinho Em dois cliques E é totalmente de graça Os três que eu vou te mostrar aqui São totalmente grátis Mas eu vou fazer login na minha conta E já volto Entrando aqui no Canva Ele é bem simples Bem fácil de mexer E muito completo Então por exemplo Eu quero criar um post no Instagram Você vem aqui O meu já está nos recentes aqui Mas você pode colocar aqui Post Post para Instagram Post para Instagram com tema Vamos no normal No simples Post para Instagram Aqui já tem vários templates Que você pode utilizar também Por exemplo Esse daqui É perfeito Para aqueles posts de motivação Muito bom Existem outros também Vários e vários templates Vamos começar Vamos pegar em branco agora Para você ter uma noção De como é o design Entrando aqui O Canva Sempre que você entra Ele abre uma nova aba Para caso você queira voltar aqui Olhar alguma coisa Ter como base Então aqui Abriu em outra aba Você pode vir aqui Templates São templates já prontos Isso daqui É um template Então se você vier aqui E já buscar por templates Você já vem aqui Ele está pronto já Para você praticamente Aí você pode trocar a foto Pode trocar o escrito O escrito aqui Ele é inteirinho editável Ó Tudo que eu vou passando aqui Eu consigo editar ele Mas não é isso que a gente quer Então só voltar aqui Ele volta ao normal Está em branco Vamos vir aqui em fotos Por exemplo Eu quero criar uma capa Para falar sobre copyright Então vamos ver Então vamos ver Se eu acho alguma coisa aqui Então vamos clicar aqui E ver ó Escrever O meu já estava tendo recente Ó Tem várias escritas aqui Várias coisas diferentes Vamos pegar Vamos procurando aqui Ó Esse daqui são prós Esse daqui a gente não consegue usar Sendo a versão gratuita Mas isso é só um detalhe Você tem um banco de dados De foto Muito grande Só com as fotos grátis Fotos muito boas E se você quiser Você pode vir aqui Por exemplo Escrever Pesquisar no Google Vire imagens Hum Vamos procurar Procurar Vamos achar uma imagem boa aqui Olhando Essa foto aqui eu quero Copiar imagem Você vem aqui no Canva Clica Ctrl V Pronto Colei a imagem Aí aqui eu quero ajustar ela Aqui ela não vai ficar do tamanho certinho Porque ela é uma imagem retangular Mas eu quero ajustar ela Posso virar de ponto cabeça Posso deixar aqui do tamanho Você pode fazer o que você quiser com a foto Tem como você botar filtro Uns efeitos diferentes aqui Você cortar ela Tem como você mexer tudo com a foto Então você pode só pegar uma foto do Google mesmo E já escolher o que você quer Mas vamos voltar para as fotos do Canva Ó Vamos pegar essa daqui Você chegou aqui ó Se você botar aqui no meio Você solta sua foto Se você vier no cantinho A foto já se auto preenche E já fica certinho No tamanho que você quer Aí você vem aqui ó Tá Já peguei a foto Quero escrever alguma coisa Tô fazendo um post bem simples aqui Só pra vocês terem uma noção De como eu faria Mas É Deixar tudo em maiúsculo Copias Que Convertem Já puxei aqui Deixei certinho Pronto ó Mas tá vendo que não dá pra ler direito Não ficou muito bom Então vamos vir aqui ó Você vem aqui no texto Efeitos Sombreado Eu gosto de fazer isso daqui ó Distância 100 Menos 45 Sem de desfoque Sem de transferência E preto Ó Pode olhar o tanto que já melhorou Olha aqui Vamos fazer a comparação Nenhum E olha com sombreado ó Ó o tanto que não já melhorou Aí tá Mas tá bem simples ainda Vamos pôr uma cor diferente Vamos pegar aqui Pôr um amarelo Um amarelo meio alaranjado Um verde Aí vai de você Você tem que ir analisando Um azul Ó Vamos pôr um amarelo aqui Pegar aqui E vamos ver outra coisa Ó Quero colocar Um quadro Pra eu colar uma imagem Um gráfico Linhas Ó Vamos fazer esse teste aqui ó Colocar essa linha aqui Copiei ela Só pra criar um Uma linha no meio Colei aqui Já voltei aqui Tá certinho no meio Ficou uma coisa um pouquinho diferente Você pode escolher a cor Colocar ela branca ó Tá Não ficou das coisas mais bonitas Mas eu posso vir aqui Copiar essa linha aqui Dar ctrl v Puxar pra baixo Você pode fazer Infinitas coisas Só com ctrl c Ctrl v Ó Já fiz como se fosse Tivesse escrito numa parte de baixo Não ficou das maiores coisas Tô fazendo aqui rápido Mas você pode mexer Muita coisa O canva ele te dá Uma infinidade de coisas Que você pode fazer Se não gostei É só vir aqui Deletar Ou clicar no voltar Até sair ó Cliquei no voltar Voltei tudo Pronto Você quer usar Por exemplo Instagram Pesquisa Instagram Vem aqui Vão ter várias coisas Forçando a Instagram Ah Não tem nada de Instagram Vem aqui de novo Coloca Instagram PNG Pronto Essa logo do Instagram Ela tá em PNG Aí você vem Salvar a imagem Como Salva aqui Downloads Salvou Você vem aqui Faz o upload dela Aí vai abrir aqui Você tem que procurar Qual a imagem que é Então eu vou procurar O nome dela aqui Que eu tenho muito arquivo E já já eu volto Aqui ó Voltei aqui Aquela imagem que eu tinha pegado Ela não tava em PNG Eu achei que tivesse Mas ela não tava Eu me confundi Mas aqui ó Você pode pegar daqui direto também E já passar aqui ó Pronto Passei Veio a imagem do Instagram Aí você coloca em algum lugarzinho Coloca aqui em cima Não sei Quer fazer uma coisa diferente Quero colocar meu nome Fazer uma coisa diferente um pouco Você vai lá Procura uma foto sua Eu tenho umas fotos aqui Que eu usei em uma das minhas últimas thumbnails Por exemplo Aí você vem aqui ó Fotos Elementos Vem aqui ó Quadros Achou o quadro redondo aqui ó Puxou pra cá Vamos arrancar essa do Instagram Puxou o quadro E eu vou colocar aquela foto minha ali Que eu falei Que eu usei em uma thumbnail Eu vou colocar essa foto aqui Ali pra vocês verem ó Coloquei essa foto aqui Vamos supor que ela fosse Minha foto de perfil Você pode colocar sua foto de perfil Vem aqui e digito Lucas Siqueira Underline MVO Arrumei aqui Pra ficar do tamanho certinho Diminuiu o tamanho um pouquinho Faltou o arroba Arroba Lucas Queira Underline MVO Arruma aqui de novo Pronto ó Tô fazendo um post bem rápido aqui Então vocês conseguem fazer uma coisa Melhor Só pra mostrar pra vocês mesmo ó Fiz aquele padrão lá Deixei aqui Já dá pra ver melhor escrito Pronto Já tem um post Esse post aqui não tá dos melhores Eu fiz rápido aqui pra vocês Só pra mostrar mesmo Como que o Canva funciona Você pode também colocar vídeos aqui Pra você poder fazer GIFs Postar no Instagram Ou próprios vídeos O Canva é bem completo Mas Lucas Me fala Como que você fez Essa imagem sua aqui Eu vou achar uma foto E vou tirar o fundo dela aqui pra vocês E já te mostro como que eu faço isso Aqui ó Achei essa foto mesmo Uma foto Mais simples Você pode pegar Aqui no Canva Por exemplo Se uma foto do Canva Você quiser tirar o fundo Ou você pode Joga aqui pro Canva E faz o download dela Só clicar aqui em baixar Você arruma o nome E faz o download dela Você vai aqui ó Pix LR Editor Vai pesquisar Esse daqui ó Editor de fotos online Pix LR Eu vou deixar todos os links Aqui na descrição Pra vocês Pra facilitar Tá bom Aqui ó Você vem aqui no Pix LR E Clica nele Abrir imagem Pra você fazer o upload Eu vou achar a imagem aqui Ela tá aqui ó Abrir ela Pronto Aí você vai procurar aqui Laços Select Modelo Polígono E ó Como que é simples Você vai clicando aqui na beiradinha E vai fazendo Fazendo o contorno da pessoa Por essa forma de polígono Eu vou fazer aqui Eu vou fazer mais rápido Então não vai ficar das melhores coisas Mas só pra você ter uma noção Ah um detalhe Se você pegar aqui o scroll do mouse E adiantar um pouquinho ó Nossa aqui eu errei feio aliás Se você adiantar um pouquinho ó Você dá um zoom E você consegue ajustar melhor Pra você enxergar melhor Aonde você tá mexendo Por exemplo aqui Eu venho aqui no cantinho Puxo pra baixo Dou um zoom Venho aqui no cantinho de novo Puxo mais pra baixo Dou um zoom E vou seguindo certinho o braço dela Vai ficar bem feio Principalmente por causa desse erro meu aqui Mas isso é só um detalhe Você vai vir aqui E vai clicar aqui ó Exatamente onde você começou Clicando aqui Viu que tá selecionado ó Tá tudo selecionado aqui Tudo por onde eu cortei ela Você vai vir Ctrl C Aí agora eu vim aqui Cliquei no fundo Dei dois cliques aqui pra habilitar Cliquei nele ó Delete Exclui o fundo Cliquei aqui Ctrl V Voltou a mulher que eu tinha colado aqui antes Você dá dois cliques aqui Pra habilitar você mexer nela E agora você consegue editar Ó Tá vendo que ficou umas coisas brancas aqui em volta Foi que eu fiz correndo aqui Mas pronto Eu já arranquei o fundo da imagem Agora é só eu vir aqui File salvar Aí eu seleciono o nome do arquivo Mulher vídeo Baixar Baixou em ponto png aqui Vem no canva Ranquei essa foto Mulher vídeo Joguei pra cá Pronto Ela já tá com fundo ó Se eu quiser colocar o instagram Colocar ela na frente aqui ó Não tem fundo branco atrapalhando Se eu viesse aqui nas fotos E colocasse Ia ter o fundo branco atrapalhando ó Ficava esse fundo branco atrapalhando Agora não tem mais Pronto Simples assim Essa já é a segunda ferramenta É pra você atirar fundo Fazer uma edição mais complexa É esse editor de fotos aqui Pix LRE Só vir aqui no laço Polígono E fazer o corte certinho Fazer o corte ó Pronto ó Ranquei só esse pedaço da mulher aqui Quero deletar Cliquei nela Deletei Ficou só esse pedaço da mulher aqui Mas vamos agora pra terceira ferramenta Que eu falei que ela é de humor Essa ferramenta de humor Não tem uma específica que eu use Você pode usar várias ferramentas diferentes É só você vir aqui Digitar meme maker Ou meme generator E pronto Aí vamos vir aqui ó Esse daqui eu já abri Ele parece ser bem completo Tem ó Uns memes mais simples aqui Sem texto, sem nada E memes que são mais famosos Que nem esse daqui Esse daqui é bem famoso Deixa eu ver outros memes aqui Esse do Obama é um meme bem conhecido Aí pra você por exemplo editar ele Cliquei no meme Vim aqui ó Make it Você pode escolher ó Texto Aonde fica Você pode escolher pra onde ele vai E ele já te dá o meme basicamente pronto Você só precisa editar Você vem aqui Escreve alguma coisa E por aí vai É bem simples Bem tranquilo Ah, quero colocar texto em algum outro lugar Vem aqui text Você já adiciona Você pode aumentar o tamanho do texto Diminuir E é bem tranquilo ó Se você puxar pro lado É o mesmo esquema do Canva lá Que eu mostrei Puxou pro lado ó Ele aumenta o tamanho do lugar Que você pode deixar o texto Diminuiu Ele automaticamente vai fazer a quebra de texto Porque o texto tá muito grande Ele não cabe nesse quadradinho aqui Mas essa forma é bem simples também É bem tranquilo Eu vou deixar o link dos três aqui na descrição Pra ajudar vocês Mas o vídeo de hoje é isso Não esqueça de deixar seu like aqui E se inscrever no canal Porque me ajuda demais A continuar trazendo conteúdos assim pra vocês Eu trouxe um vídeo bem completo Que vai te ajudar muito A poder criar posts bons Eu te ensinei a usar basicamente Três ferramentas Que vão ser muito boas pra você Então não esquece de deixar seu like não vai Compartilha esse vídeo Pra algum amigo seu Que também quer aprender A criar posts bons pro Instagram Posts que convertem bem Aqui na tela tem outros dois vídeos aparecendo Pra você também assistir Aproveita lá Porque é só conteúdo bacana Que eu trago aqui pro canal Eu tento trazer sempre o melhor pra vocês Até a próxima E valeu!